Alô, pera lá, rapidinho. Com 1.600, consegue começar nos Estados Unidos? Bicho! Sozinho, né? É, eu devia estar sozinho pela cara feia dele. Chega sozinho, aluga um quartinho aí, sozinho. O Paulo já disse o valor do quarto. E a caranga, não sei como é que tu vai comprar. Porque... O problema é comprar o carro... Se você tiver um amigo que te leva pra trabalhar no começo, ainda dá. Eu vim com 1.200 dólares. Mas isso foi há quase 24 anos atrás. Mas eu cheguei num dia, comecei a trabalhar no outro dia. Fiquei na casa do meu amigo, não pagava nada no começo. Então... É, se tiver esse suporte, 1.600 dá. Agora, se não tiver, pra chegar sozinho, acho que é difícil.